Primeiro princípio qual é? Primeiro é marco, segundo, terceiro e quarto é disciplina, repitam para o amigo número quatro. Sabe o que está faltando na nossa casa? Disciplina. Há pastores e líderes que nos chamam sabendo que nós fazemos um trabalho com família, e dizem, pastor, não é com a irmã Priscila, olha, venha fazer um trabalho aqui com a meninada da nossa igreja, dizem que a turma aqui é terrível. Falei, por quê? Não, são indisciplinados. Nós falamos, não, não, não vamos fazer trabalho. Mas você não faz trabalho com família? Fazemos. Mas nós não vamos aí para falar sobre disciplina de filhos. Porque filhos indisciplinados são resultado de pais indisciplinados. Se o irmão quiser, nós vamos falar sobre disciplina de pais. Ah, então vamos deixar para outra hora. É preciso que os filhos saibam, sem sombra de dúvida, o que os pais esperam deles, desde os pequenos até os maiores. Traçar os limites. E quando os limites forem ultrapassados, dá devido a correção. Você que vai escolher como é. Mas os pais é que precisam ser, em primeiro lugar, disciplinados. O que existe hoje no lugar de muitos lares é a frouxidão. Vale tudo, aceita-se tudo hoje. Frouxidão. Pai que é frouxo, mãe que é frouxa. E os filhos tomam conta. Se nós não tivermos um sistema de disciplina dentro de casa, meus irmãos, a coisa já está perdida. Muitos pais estão perdidinhos da Silva, que quem manda em casa é filho e filha. Quantos moços querem viver muito aqui? Levanta mais uma mão, a moçada, que quer viver muito. Eu vou dar para você a dica para você viver muito tempo. Está aqui em Efésios. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e sua mãe. Por isso, isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com a promessa. A qual é? Faça isso, a fim de que tudo corra bem com você e você viva na terra há muito tempo. Honra seu pai e sua mãe. Você não sabe, meu pai, é uma casca grossa. E você? Enquanto você estiver na casa do seu pai, sua mãe, respeite-os. Respeite-os. Pastores, bispo, eu estava lendo agora que existe uma faixa etária na sociedade brasileira, especialmente as grandes cidades, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Salvador. Há uma faixa, mais ou menos, de 15 a 25 anos, que está desaparecendo das grandes cidades. Vítimas de droga, de sexo ilícito, vítimas de rachas que fazem pela madrugada, de drogas. Estão morrendo. Essa faixa está... Existe um buraco na nossa vida social brasileira. De moços que são indisciplinados, moços que não respeitam pai e mãe, que acham que podem fazer tudo e estão indo para o inferno depressa. Essa é a grande verdade. Mas Deus deseja que a nossa família seja uma família vitoriosa. Outro problema é a falta de controle que existe dentro de casa. Alguns pais já abaixaram a guarda. Já viram uma luta de boxe? O indivíduo está sempre se protegendo. De repente ele fica cansado e ele abaixa a guarda e toma a mão na fuça e cai lá embaixo. Abaixaram a guarda. Perderam o controle. A nossa família é uma família de esportistas. Eu fui grande jogador de basquete, capitão da equipe de Santo André, durante muito tempo. Ensinei basquete para os meus filhos. E nós tínhamos, quando jogávamos, uma marcação chamada arranhando. Marcação arranhando é aquela que se gruda no indivíduo, ele nem respira, você vai atrás dele. Eu lembro de um técnico no passado, de um time do interior, quando Pelé jogava. E esse técnico falou assim para o zagueiro, cai na cola do negão, não deixe ele respirar. E no primeiro tempo, o indivíduo ficou atrás do Pelé, o Pelé não fez nada. Terminou o primeiro tempo, o Pelé foi para o túnel do Santos, ele foi junto também. Cumpriu a risca. O seu filho e a sua filha tem que receber marcação arranhando. Você tem que saber com quem foi, aonde foi, e a que hora vai, e a que hora chega. Diga a Deus. Amém. Amém. Há muita mãe que por desencargo de consciência, sábado à noite, a menina já está na garupa da moto do namorado, e ela sai por desencargo de consciência na porta, querida, não volte tarde, meu bem. O que é não volte tarde? Você sabe o que é? Pode ser onze, meia-noite, uma, duas, três, quatro, cinco da manhã, não volte tarde, meu bem. É mais fácil dizer, volte tal hora. Porque esse problema de horário tem que já estar resolvido há muito tempo na sua casa, não precisa ser discutido todo dia, toda hora. Nós temos um pastor amigo nosso, talvez os pastores conheçam, Carlos Alberto Bezerra, o Beto, quando os filhos eram menores, o Júnior, estava saindo com a turma da igreja para comer uma pizza, e o Beto falou, o Júnior, ele era o líder do grupo, onze horas em casa, meu filho. Ô pai, onze horas a vida começa em São Paulo, meu filho, lá começa, aqui termina.